Música Nós temos aí uma agenda importante, eu falei que esses próximos anos Serão anos muito importantes no que diz respeito à questão da política de resíduos A questão de resíduos, né, por quê? Porque é uma questão que está latente hoje Foi aprovada a lei há um ano e meio atrás, tá certo? E ela precisa ser implementada prioritariamente até 14 E nós temos coincidência aí com alguns eventos importantes Nós temos a Rio Mais 20 este ano, né, agora em junho Então é um momento que essa pauta da sustentabilidade está em primeiro plano A economia verde, né, o combate à miséria e a articulação do combate à miséria Com a proteção do meio ambiente Então é uma questão hiper importante para este ano As próprias eleições municipais fazem com que esse tema seja pautado Eu espero que esse tema, por exemplo, aqui em São Paulo, seja muito delatido O que cada candidato vai fazer a respeito desse tema Considerando o atraso que a gente tem na cidade de São Paulo em relação, por exemplo, à coleta seletiva Então o que vai se fazer no Brasil todo? A responsabilidade da questão de resíduos é do município O município é o titular dos serviços de resíduos De coleta seletiva e de limpeza pública É claro que o governo federal e o governo estadual também tem papéis importantes Mas falta que nessa mesa, considerando que eu falo do governo federal E o Fernando vai falar da política do estado Falta pensar o município, que é o responsável principal disso Então o que nós buscamos de nível nacional É fazer com que o país avance Inclusive apoiando o município, os estados E difundindo uma maneira de enfrentar o problema Mas é o município lá no fim, na ponta, que vai ter um papel muito importante Em relação a isso, então, a eleição é importante desse ano Para problematizar essa questão 2014 é importante porque é o Brasil a lei E também porque nós vamos ter a Copa do Mundo E a Copa do Mundo vai ser um momento importante Para se demonstrar que o país avança nesse sentido Então nós, por exemplo, no governo federal Colocamos a prioridade zero da implementação dessa política São nas cidades e nas regiões metropolitanas da Copa E não é só fazer uma coisa que seria óbvia Uma coleta seletiva nos estádios E em torno dos estádios, nas áreas de turismo Nós temos que mostrar que essas cidades todas Enfrentaram adequadamente esse problema E é o momento, inclusive, para que isso vá para a televisão E possa repercutir no Brasil inteiro E inclusive no exterior Outra coisa importante dessa agenda É que ela dialoga com toda a população brasileira Todo mundo produz resíduo Todo setor produtivo produz resíduo Então toda cidade tem esse problema na sua pauta E gasta muito com esse tema São Paulo gasta São Paulo gasta 2 bilhões, 250 milhões Com limpeza pública Isso significa uma porcentagem muito significativa Do nosso resíduo 2 bilhões É dinheiro que não acaba mais Então E é um tema também que articula A temática ambiental com a social e a econômica E por isso ganha tanta repercussão Então a estratégia É a gente superar essa ideia do lixo E for para a ideia da valorização econômica dos resíduos sólidos E tirar os catadores da vulnerabilidade E levar a dignidade e a segurança Bom, aqui para ser muito rápido Mas eu vou mostrar aqui uma breve sequência de slides Onde eu vou mostrar um pouco Como é que nós vamos poder evoluir No enfrentamento desse problema Então essa situação que vocês estão vendo aí É uma situação Que quase nós não temos mais no Brasil Que é o lixo espalhado Ou seja, as pessoas produzem lixo e jogam na rua Jogam do fundo da casa Faz qualquer coisa Em alguns países assim muito atrasados ainda Ainda nós não temos nenhum sistema de coleta Nós já superamos em grande parte isso Cerca de 95, 96% do resíduo que é produzido é coletado Mas não superamos essa situação A situação de uma coleta indiferenciada Ou seja, passa o caminhão Recolhe o lixo sem ter separação E destina esse lixo para o lixão Nada menos que 73% dos municípios brasileiros Estão nessa situação Que corresponde a 42% do total de resíduos Coleta, mas leva lá para o lixão Joga em algum lugar, não bota fora E o outro 27% dos municípios Que corresponde a 58% dos resíduos Portanto, as cidades maiores Estão nessa situação aqui Uma coleta indiferenciada E leva para o aterro sanitário Com uma pequena porcentagem ainda Dos que fazem isso aqui Ou seja, separam o resíduo seco Do resíduo indiferenciado E faz um trabalho de triagem Reciclagem Para transformar aquilo que era o resíduo Numa matéria-prima Que pode voltar ao processo de produção Que deixará dessa maneira De precisar extrair da natureza Mais e mais e mais recursos não renováveis Então a ideia da reciclagem Principalmente do resíduo seco Está relacionada a reduzir a quantidade De resíduos que vai para o aterro E reduzir também a quantidade De matéria-prima que é extraída da natureza Aproximadamente hoje 30, 32% do total do resíduo É o resíduo chamado seco O restante é o rejeito E o resíduo orgânico Que também pode ser aproveitado Está certo? Então Essa é uma etapa Nós podemos ter ainda Uma coisa que já acontece aqui Em alguns dos nossos aterros Que é o aproveitamento energético Do biogás dos aterros Ou seja, extrair Do aterro O gás metano E dessa maneira Poder produzir energia E é uma etapa Que precisa ser implantada Nos aterros no país Mas os resíduos Chamados indiferenciados Você vê que sempre sobra rejeito Mesmo na triagem Tem rejeito que vai para o aterro E nós sempre vamos ter A necessidade de ter um aterro sanitário Para poder implementar Essa política de maneira adequada Mas nós podemos Diminuir cada vez mais A quantidade do que vai ao aterro Então Nós podemos ter também Nos resíduos indiferenciados Podemos ter uma triagem Podemos ter um tratamento Podemos fazer uma usina De compostagem Para gerar composto agrícola Podemos ter uma Digestão anaeróbica Com aproveitamento energético Do biogás Está certo? Gerando portanto A partir do recurso Do resíduo orgânico O O Energia elétrica Podemos ter Ainda Um resíduo Um combustível derivado De resíduo Que vai ser Comprocessado Numa cimenteira E finalmente Poderíamos até ter Embora isso seja muito polêmico E gere muita discussão Podemos ter Naquilo que é Depois de implantado Todo esse sistema Portanto Aproveitando ao máximo O resíduo que nós temos Nós podemos Então Eventualmente Ter um incinerador Que tem Muita polêmica Muita gente é contra Ter incinerador Só tem sentido Esse incinerador Depois a gente Ter esse sistema Todo Implementado Porque eu não vou Queimar aquilo Que eu possa Reaproveitar Mas O rejeito Que corresponde Pode corresponder A uma porcentagem Significativa Ele Poderia ir Para o incinerador Que é inviável Hoje Do ponto de vista Econômico No Brasil E aí Gerar Também Ele vai gerar cinzas Que também vai Para um aterro Por isso que sempre Nós vamos ter que ter Um aterro Em relação a isso De qualquer maneira Esse sistema Significa Tentar Dar o maior Aproveitamento Possível Ao resíduo E evidentemente Se a gente poder Reduzir isso É muito melhor Bom Eu já falei um pouco Disso Eu não vou trair detalhes Aqui tem os dados De onde nós temos Os aterros sanitários Não temos Eu vejo que o estado De São Paulo É um dos estados Melhor cobertos E o sul do país Quando a gente vai Para o nordeste Norte Centro-oeste A situação é muito pior E aqui os dados De coleta seletiva Tem muito município Que tem coleta seletiva São Paulo mesmo Tem coleta seletiva Então nós temos 600 municípios Com coleta seletiva Só que é uma Porcentagem mínima Tá certo? É muito pequena A quantidade de resíduos Aqui no estado de São Paulo Tem um caso De São José dos Campos Que chega quase a 3% Parece que já melhorou Esse número Mas esse é o dado Que nós temos Dos anos De 2007 Que eu acho Que é a última Pesquisa nacional Que foi feita E Londrina Nessa oportunidade É que tinha a melhor situação Quase 20% Do resíduo Ele era E também nós temos Uma quantidade De organizações Importantes De catadores Mas que ainda é Muito pequena Perante a quantidade De catadores Que tem no país A grande maior Parte A maior parte Dos catadores Ele atua Ainda Infelizmente Em lixões Ou isoladamente Na rua Em condições precárias Mais ou menos Nós temos aí Entre 5 e 10% Dos catadores Que estão organizados A grande maioria Deles Tá nessa situação Que vocês estão vendo Aqui tá meio clara A tela Mas acho que dá pra ver Os catadores ali Trabalhando No aterro sanitário Aliás no lixão Porque o aterro sanitário Não pode ter catador No lixão Recolhendo Então o que faz o catador O catador Recolhe o lixo De dentro Do lixão Tá certo? Que é uma situação Degradante E o que ele tá tirando? Tá tirando ali Um produto Que ele vai poder Produzir E nós temos aí Um histórico Muito grande De fracasso Nas políticas de resíduos Muitas vezes Se aplica Investimentos Os investimentos Se perdem Aterros sanitários Voltam a ser lixões Equipamentos Se perdem E por isso que a gente Tem dito o tempo todo Que a política De resíduos Não é uma política De obra Tem obras Envolvidas nela Tá certo? Mas é uma política De gestão E de educação ambiental Tem que ter gestão Permanente Então por exemplo Nossa prefeitura Uma parte das prefeituras Pequenas No país Não tem sistema De gestão Então você faz Um aterros sanitário Ele volta a ser A ser A ser Lixão Porque não tem Capacidade de gestão Não tem desenvolvimento Instrucional Não tem escala Do empreendimento Porque um aterros sanitário Precisa ter escala Pra ele poder Funcionar E por isso que Nós temos defendido No ministério E essa faz parte De uma política oficial De que Se fortaleçam Consórcios Intermunicipais Pra poder enfrentar Esse problema Quando os municípios São pequenos e próximos Isso é óbvio Por quê? Porque a escala A escala do empreendimento Ela é Fundamental Pra que dê certo Não adianta eu querer Trabalhar Com aterros Pra uma cidade De 10 mil habitantes 20 mil habitantes Lembrando que Dos 5.500 municípios Brasileiros Quase 3.900 Tem menos de 20 mil habitantes E só acima de 100 mil É que a nossa convenção Tem escala adequada Podemos pensar Isso aqui também Na questão Da lógica reversa Dos eletroeletrônicos Uma cidade pequena Que produz pouco Dificilmente vai ter Condição de ter Uma reciclagem Uma empresa ali Então Se vocês se associam Vários municípios Em conjunto Gera uma escala Que aí gera Uma logística Pra poder concentrar Esses produtos Num lugar só E aí poder ter Um trabalho De reciclagem E aproveitamento Tá Então Aqui vocês Vêm essa curva Que o custo Por habitante É muito cara Até mais ou menos 110 120 mil habitantes Quando aí Você consegue Ter uma escala Com o custo Correspondente E razoável Bom Tem muitas iniciativas Que foram tomadas Nesse último ano Para implementar a lei Uma delas Foi a elaboração Do plano nacional De resíduos sólidos Ele tá acessível Aí pra quem quiser Entrar na internet Tem uma publicação Inclusive Ele foi Debatido No país inteiro Em audiências públicas E com consulta pública Na internet E nós temos agora Já tá pra Sanção presidencial Espera-se Mas não sei se vai dar tempo Que pra Rio Mais 20 Apresenta a Dilma Vá assinar já O decreto do plano nacional Que define Então Tem um diagnóstico E define metas Para a política Nacional de resíduos E define também Os programas A serem implementados Também Nós Fizemos apoio Aos estados E aos municípios Pra regionalizar os estados Dividir Em unidades menores E apoiar A elaboração De planos estaduais E municipais De resíduos O Estado de São Paulo Inclusive fez Um contrato Um contrato de repasse Do governo federal Para que ele faça A política de resíduos Da Secretaria do Meio Ambiente De estar elaborando Eu não sei que estágio Que está Talvez o Fernando Possa Esclarecer um pouco Que estágio que está A elaboração Do plano estadual De resíduos E os municípios Devem estar fazendo Também Foram feito Apoio aos municípios Campanha de comunicação Social Isso é fundamental A gente espera repetir Depende muito Da política De verbas Publicitárias Do governo Mas a ideia É que ele possa ter Campanhas Permanentes De educação ambiental E de comunicação social Relacionada com esse tema E isso se divide Em vários assuntos Porque tem a questão básica Que é separe o lixo O seco do úmido Mas tem também Toda a logística reversa Que é um outro item importante Que eu vou depois Falar um pouquinho mais Sobre ele A logística reversa Vai exigir Uma enorme campanha De comunicação Por quê? Por exemplo As lâmpadas De vapor e sódio E mercúrio Que obrigatoriamente Pela lei Precisam ser devolvidas O consumidor Precisa saber Onde entregar O setor produtivo Vai ter que criar Os pontos de entrega E o que foi aprovado Inclusive determina Foi aprovado No grupo de trabalho Que a cada 4 quilômetros Tem um ponto de entrega Só que o consumidor Tem que levar A embalagem de óleo Lubrificantes Que é um outro item Obrigatório Os postos Vão receber a visita De um caminhão Do sistema Que vai ser montado Para recolher Só que nós temos 180 oficinas São oficinas mecânicas Essas oficinas Vão precisar Esses mecânicas Vão precisar levar Para o ponto De entrega voluntária Que tem que estar Distribuído na cidade Para poder receber Então Para ele poder levar Ele precisa estar consciente Para isso Nós vamos fazer Um enorme trabalho De comunicação social O programa Procatador Que é o programa De fortalecimento Das cooperativas De catadores Inclusive para trabalhar Na logística reversa Que é extremamente importante E finalmente Programas de investimento De infraestrutura São dois programas Que nós estamos fazendo Eu não sei Eu já estou esgotando Meu tempo Quanto tempo 5 minutos Vamos ver se eu Vou passar aqui Aqui a gente tem as metas Do plano nacional Eu vou pular isso aqui Tá Vou falar aqui um pouco Dos dois programas Que eu não sei Para o dado Tá certo Um programa É de aterro sanitário Eu vou pular ele também Porque é um programa Que na verdade São Paulo A região De alguma maneira Já está com esse problema Resolvido E vou falar De um outro programa Que é o programa De reciclagem Esse é muito importante Que é um programa Que se está planejando Implementar Nas principais cidades Brasileiras Então é um programa Que visa reduzir A quantidade de resíduos Que vai para Aterros sanitários Implantando A coleta seletiva Implantando Logística reversa E possibilitando Uma expansão Massiva De reciclagem Ele também Se relaciona Com a inclusão Dos catadores Com a mudança De comportamento E com o desenvolvimento De uma cultura Cidadã Então O que está previsto Nesse programa O apoio Para a coleta Porta a porta Com participação Dos catadores Caminhões de pequeno porte Pontos de entrega Voluntária Galpões de triagem Pactos de compostagem Não está aqui colocado Mas são sistemas De tratamento De resíduos Da construção civil Que também é Uma quantidade enorme Que é gerada E integração Com o mercado Da logística reversa Então É um pouco Essa aqui A visualização Nós temos que ter Essa infraestrutura Implantada na cidade Cada um desses pontos E para isso Aqui a gente vê O exemplo do plano Do plano de Guarulhos Os planos municipais Vão precisar dizer No espaço Onde que está Cada ponto de entrega Em alguns casos As universidades Poderá ser Por exemplo Eletroeletrônicas As universidades Poderão ser Pontos importantes De entrega Voluntária Permanentes Por que? Porque recebe alunos São alunos que utilizam Esse tipo de equipamento Só que aí depois Vai ter que ter um sistema Para poder Levar isso para frente Isso É uma logística Específica e própria Porque nós temos aí Os vários As várias cadeias Produções Vão ter que ser As próprias logísticas E aí nós vamos ter que também Ter a coleta seletiva Dos materiais Indiferenciados Que são aqueles Da coleta domiciliar Onde vai ter Uma garrafa PED Papel Papelão Alumínio Vidro Vários materiais Que vão ter que ter Um sistema Que vai para o ponto De entrega Ou vai Isso leva Para um galpão De triagem E de pré-processamento O ideal é que haja Um pré-processamento Desses materiais Já num galpão De triagem E depois vai para uma indústria Então é um sistema Que funciona Mais ou menos assim De vários pontos Vai levado para um Galpão de triagem E esses pontos Vai depender do plano Que o município vai fazer O que vai ter Em cada um Desses pontos De entrega voluntária Nós podemos ter Um ponto de entrega voluntária Com vários tipos de produtos Os produtos da logística reversa Que vão Cada um Pode estar sendo levado Ou para esses mesmos pontos Ou para outros Aí vai depender A logística reversa Vai depender Um pouco do fluxo Que vai ser definido A lógica da logística reversa É a seguinte O que vai Volta Certo? Então se A Motorola Fez o celular Levou para um distribuidor O distribuidor Levou para um shopping center E do shopping center Veio para o consumidor Tem que ter um caminho De volta Para poder Reciclar esse mesmo Celular E as pessoas Não precisavam Ficar guardando Em casa Sem saber o que faz Os mais conscientes Guardam Né? Tem uns que jogam Em qualquer lugar E aí Isso vai causar Prejuízos ambientais E vai deixar De poder Se recuperar Uma terra-prima Utilizada A lei Determinou Que isso pode ser feito Por duas maneiras Né? Para esses produtos Obrigatórios Da logística reversa Ou isso é feito Através De um decreto O governo pode fazer Um decreto Determinando Como pode ser feito Ou pode ser feito Através de um acordo Setorial O que é um acordo Setorial? É um acordo Que os representantes Das cadeias produtivas De cada uma delas Assinam um acordo Com o governo Se responsabilizando Por fazer cada uma Das etapas necessárias Para a logística Agora Para isso Tem que ter adesão Né? Desse setor Adesão dentro De uma lógica Que é aquela Que nós temos discutido Nos grupos de trabalho Então Esses produtos Obrigatórios Agrotóxicos Resíduos De embalagem Óleos Lubrificantes Resíduos De embalagens Pneus Pilhas De baterias Lâmpadas Fluorescentes De vapor E sódio E mercúrio E produtos Eletroeletrônicos E componentes Esses outros Esses são Obrigatórios Alguns deles Já tem resoluções Do CONAMA Que é o Conselho Nacional Do Meio Ambiente Que já determinava Uma certa logística E isso antecedeu A lei Esses daí Que são agrotóxicos E descarte de medicamentos Então para cada um desses grupos De trabalho Cada um desses índices Foi criado um grupo de trabalho Com todos os interessados Produtores Comerciantes Importadores Catadores Entidades de proteção Consumidor Então várias entidades ambientalistas Municípios Estados Para o que? Para poder então Determinar como seria O procedimento Para cada uma Dessas cadeias produtivas E aí então Eu vou dar um exemplo Só para a gente ter um exemplo De como será feito O uso eletroeletrônico É o que está mais atrasado Está certo? Desses Todos esses itens Mas por exemplo Lâmpada de vapor E só de mercúrio Que já tem uma proposta Nessa proposta O setor O produtor Vai se responsabilizar Por a cada 4 quilômetros Isso depende Claro De cada cidade Implantar um ponto De entrega voluntária E depois Esse material Será recolhido E levado para reciclagem Mas o morador O consumidor Vai ter que levar Esse ponto Está certo? Já no caso De embalagem geral Isso vai estar Articulado No sistema De coleta seletiva Tem que estar Então o município Implanta A coleta seletiva Porque aí você tem Vários tipos De embalagens Que saem normalmente No lixo domiciliar Então isso vai Separadamente E a briga Que está tendo Dentro desse grupo Agora E no acordo Setorial Que vai ser feito É quem vai ser O responsável Por que parcela Cada setor Será responsável O setor produtivo Diz que Ele vai ajudar Mas vai ajudar Na prefeitura A prefeitura Diz que o setor produtivo Tem que ajudar No custo Disso No caso De embalagem geral No caso De eletroeletrônicos Os setor A cadeia produtiva Da produção E da distribuição De embalagens Obrigatoriamente Terá que Montar E Pagar por isso Aí nós vamos ter Que superar Alguns problemas Que ainda existem Tem muito consumidor Que acha Que o aparelho eletrônico Ele tem valor Mesmo quando ele já Não funciona mais Ou quando ele está Meio quebrado Mas que talvez Pudesse consertar De fato Seria importante Que pudesse consertar Então aí nós vamos Entrar em toda uma discussão De produção E de produção Sustentável Tempo de vida útil Dos produtos Os mais velhos Quando eu era velho A geladeira Que eu Quando eu nasci Que estava na casa Da minha mãe Já tinha Cinco anos Certo? E ficou ainda mais Vinte Certo? A primeira geladeira Que teve na casa Da minha mãe Ficou quase Vinte e cinco anos Certo? Hoje a geladeira Dura muito menos Né? E tudo que a gente Produz hoje Dura muito menos Agora isso é uma questão Claro Tem avanço tecnológico Então ele pega um celular De cinco anos atrás Hoje já é lixo Certo? Já é resíduo Não é lixo É resíduo Tá certo? Agora Porque tem um avanço Tecnológico Agora Algumas vezes A gente poderia A gente acha Que talvez A indústria Poderia trabalhar Em aumentar a vida útil De alguns produtos Que muitas vezes Ela trabalha Exatamente no sentido Contrário Se ela tiver que responsabilizar Pelo custo Da coleta Disso Certamente Ela vai começar A raciocinar Diferente Raciocinar Fazendo uma produção Sustentável No caso da lâmpada O custo Para reciclar Uma lâmpada É altíssimo Porque ela tem Pouco material E ela tem um custo Para extrair Uma eculha E etc Então A gente está vendo Que a médio prazo As empresas De lâmpada Vão substituir O resíduo Ou a lâmpada De mercúrio De sódio Por lâmpadas LED Que são mais Que não causam Esse tipo de problema Só que isso significa Mudar Também As instalações De um monte De lojas De fábricas De casa Para poder ter Outro tipo de lâmpada Então isso também Significa Um tempo Que vai Demorar muito Para isso estar acontecendo O meu tempo Está esgotado Eu vou finalizar Dizendo só Uma coisa que eu já falei Bastante aqui Que é A gente tem consciência Então Uma coisa importante Nesse programa São as campanhas De educação ambiental Campanha publicitada Nós temos que conscientizar Que hoje Nós produzimos Por ano Um peso De resíduos Seis vezes Maior que a gente Mesmo Nós mesmos Pesamos 60 quilos Os mais magrinhos Que pesam 60 quilos Mais ou menos 70 quilos Se ele não produzir Muito lixo Ele produz Em um ano Seis vezes O peso dele Certo? Então Vocês imaginam Ao longo da nossa vida Toda A nossa expectativa De vida está crescendo Quanto resíduo Nós vamos gerar Ao longo da nossa vida O Brasil Produz 180 mil Toneladas De resíduos Só domiciliar Resíduos sólidos urbanos Sem contar A construção civil E outros Resíduos industriais E etc Então É esse o tamanho Do pepino E esse é o tamanho Da consciência Que nós temos que ter Para poder mudar Esse quadro E transformar o país Num país Mais sustentável E ó A informação Certo? A tecnologia De informação É fundamental Para o que está falando aqui Educação ambiental Educação a gente faz assim Ao Né? Ao vivo Mas a gente também faz Através dos meios Eletrônicos Eles são muito importantes Para que a gente possa Difundir Né? Uma visão nova No tratamento desse problema Muito obrigado E Quem quiser saber Um pouco mais aqui Estão aqui as meus As minhas referências Obrigado